Natal vai sediar o campeonato Nordeste Open de Jiu-Jitsu. A sétima edição do evento vai acontecer já neste final de semana. Essa turma treina pesado para fazer bonito no tatame e tentar garantir mais um troféu para a coleção. A equipe na verdade está bem focada, no ano passado nós fomos campeões, na etapa anterior, e na verdade se tornou a principal competição do nosso calendário. Então todo ano na verdade o foco principal para a nossa equipe aqui no Nordeste é o Nordeste Open. O campeonato Nordeste Open de Jiu-Jitsu reúne cerca de 1.100 atletas por etapa, vindos dos estados do Nordeste e também da região Norte. Entre as novidades para este ano está a inclusão de mais uma etapa prevista para outubro, além das premiações para as academias campeãs gerais nas categorias Kids, Adulto e Master. Com cada categoria dessa, elas vão ser uma premiação de R$ 1.500, ou seja, para a equipe que conseguir vencer as três categorias aí, são R$ 4.500 de premiação, é uma boa premiação. Os atletas estão suando kimono, treinam cerca de quatro horas por dia e falam da expectativa de lutar em casa. É muito importante a gente ter o apoio aqui do estado, vai ter familiares, amigos, a equipe completa vai estar competindo junto com a gente lá. E é muito bom saber que vai estar todo mundo junto nessa batalha aí no Nordeste Open. É o único evento, eu acho, hoje que tem um nível bom, assim, dentro do estado. É um campeonato que é bastante organizado e é sempre bom a gente colocar vários atletas para lutar e poder lutar dentro de casa com a torcida, né?